Tenha muito cuidado, porque investir somente em ações e fundos imobiliários está investindo num vetor só. O que significa num vetor só? As ações dos fundos imobiliários se valorizam no mesmo momento, quando o país está passando por um momento de crescimento. Por exemplo, num momento de... não vamos longe, no início do ano de 2020. O que aconteceu? Tudo isso caiu junto. Ações e fundos imobiliários caíram junto. Foi um soluço que a gente passou até então, certo? A gente não sabe se daqui pra frente vai subir ou se vai cair, mas foi simplesmente um soluço. Ninguém imaginava em 2019 que as ações iam cair 47% em 2020. E no intervalo de poucos meses, dois meses. E logo depois ia voltar praticamente tudo. A gente ia estar praticamente zerado com o início do ano, ou seja, ia cair tudo isso e ia subir tudo de volta. Ninguém imaginava. Principalmente porque a gente ainda está num cenário muito nebuloso, que ninguém sabe o que efetivamente vai acontecer, e ninguém sabe as reais, os reais impactos econômicos que toda essa bagunça que está acontecendo no mundo, se é que a gente pode falar assim, vai gerar. Então ninguém imaginava isso. Só que a gente está vendo a história como ela foi. Vamos pensar na história como ela poderia ter sido. O cenário não mudou absolutamente nada de março, que foi o piso, o momento de maior queda nos fundos imobiliários e nas ações, não mudou nada até agora. Não tem nenhuma certeza diferente em relação ao que estava acontecendo lá. Por que as ações e os fundos imobiliários subiram bastante de volta? Tudo na expectativa de que as coisas vão melhorar rápido. Pode ser que não melhore tão rápido. O que aconteceu foi que isso tudo subiu no intervalo de poucos meses. Mas e se tivesse ficado lá embaixo, tu entende? Tu ia estar amargando até hoje uma queda de 45%, 50%. Teve fundos imobiliários que caíram mais que isso. Os fundos imobiliários que historicamente são menos voláteis. Então para eu ter, para eu conseguir estar sempre em alta, eu preciso também dos investimentos seguros. Eu preciso também investir em investimentos que se valorizam quando ações e fundos imobiliários que são do mesmo vetor vão mal. Entende? Então eu tranquilamente combinaria alguns investimentos seguros aí, por exemplo, investimento em dólar, investimento em ouro, para tu conseguir fazer o quê? Ter blindado as quedas. Porque quando tu perde um pouquinho de dinheiro, tu tem que rentabilizar muito mais só para empatar. Quando tu ter blindado as quedas, fica muito mais fácil ter uma rentabilidade maior no longo prazo. Para tu não correr o risco de ficar, como por exemplo, de 2008 a 2017, 9 anos e 3 meses com ações em queda, por exemplo, eu não investiria somente em ações e fundos imobiliários, somente em investimentos do mesmo vetor. Senão eu posso começar a investir e ficar 9 anos e 3 meses, 10 anos, 22 anos, como já aconteceu nos Estados Unidos depois da crise de 29, com o meu dinheiro em queda.